Angélica apresenta Caça Talentos Eu preciso de um objeto grande De novo Jata É isso O que é que você pretende fazer, mestre? Pobre Fada Bela Deve estar lá precisando De um amigo poderoso Nessa hora tão triste Fada Bela Aqui vou eu O que é que você pretende fazer, mestre? O que é que você pretende fazer, mestre? O que é que você pretende fazer, mestre? Amém. Quem é você? Esse lugar é proibido pelas fadas. Ninguém pode proibir o vento de ventar. Ou uma nuvem de cruzar o céu. Ou uma fada de fazer novas descobertas. Você me assustou. Eu tenho que ir embora. O colar ficou lindo em você. É seu. Você não pode dar uma coisa que não é sua. Ora, mas tudo o que está aqui é meu. Você é o... O que foi? Você pensou que eu tivesse garras? Que os meus olhos cuspissem fogo? Eu não pareço tão horroroso assim como as fadas me descrevem. Pareço? Eu não acredito. Você é o Zaki. E você... E você... Bela. A mais bela dentre todas as fadas que eu já conheci. Uma verdadeira rainha. Digna do mais poderoso de todos os reis. Eu tenho que sair daqui. Não! Ou melhor... É... Não... Sem antes ouvir... Umas coisinhas que eu tenho a lhe dizer. Iluminada por essa luz E purificada por essa magia Juro proteger o cristal encantado Até o dia em que o sol púrpura Nasce outra vez. Agora, vamos nos concentrar Para receber as emanações do sol púrpura Que há de nos inspirar e proteger. Você viu a Bela? A Bela? Onde é que ela se meteu? Eu estou com um péssimo pressentimento. O meu joelho está doendo de novo. Eu acho que nós devíamos ter contado tudo a ela. Não! Psss! Não! A Bela está vivendo um momento muito delicado. Eu tenho medo Que aconteça com ela O que eu vi acontecer com Melúria. Bela Você é uma fada muito especial. Merece muito mais do que Ser a guardiã de um simples cristal encantado. Mas eu nem fui escolhida na cerimônia. Artemisia é a guardiã. Eu sei. E sei muito mais do que isso. Sei também que você tem um futuro maravilhoso à sua frente. E que esse cristal encantado Vai parar nas suas mãos Muito antes do que você imagina. E nós vamos guardá-lo. Juntos, é claro. Eu não estou entendendo. Por que você está me dizendo essas coisas? Porque eu quero ajudar você A entender os seus sentimentos, Bela. Eu sei pelo que você está passando. Eu sinto a sua atração pelo mundo real. Eu também sou assim. Tudo que está aqui Eu trouxe de lá. E há muito mais esperando por nós. Bela O mundo real É como um sonho. Eu tenho sonhos. Mas você é cada vez mais perfeita para os meus planos. Eu serei o rei do mundo real. E quero que você, Bela Seja a minha rainha. Mas... Para isso você Precisa me ajudar Em umas coisinhas. E basta você dizer sim Que nós estaremos lá Antes que o sol púrpura desapareça no horizonte. Psss! Não falei nada. Apenas Me traga o cristal encantado. E a partir desse momento A sua vida Será como uma aventura A mais rica A mais excitante E a mais romântica De todas. Não! Eu não quero Eu não quero te ajudar A pegar o cristal mágico Eu não quero ser sua rainha Eu sou uma fada Pelo visto Essa cantada Não convence Nem mais uma fadinha Não me irrita, hein Melúria Olha que você Não me irrita, hein Melúria Eu ainda sou o seu mestre O mestre de todos os mestres Desculpe, mestre Isso não vai mais acontecer Olha lá Você não apronta comigo, hein Não apronta comigo Sim, 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 mestre Você não devia ter feito isso, mestre E eu que pensei que o dia do sol púrpura Ia ser o dia mais feliz da minha vida Órion Órion Órion, é você? Ai, órion Eu seria capaz até de beijar sua boca gosmenta Só pra ter um amigo de novo, sabia? Você realmente adora sapos, hein, Bela? Isso é jeito de chegar, Melúria Você dificultou muito as coisas para mim, Bela Você deveria ter aceito a proposta de Isaac Ah, eu não tô entendendo porque você tá me dizendo isso, Melúria Você vai ter que vir comigo Por bem ou por mal E quantos mais vão me levar daqui? É lá, irmãs Nós, sua beijogueira de sapo Ah, eu vou andar adventurous Ai, eu vou andar Ai, eu vou andar Agora é com nós duas, Melúria. Se der mais um passo, o seu amiguinho vira bolcha de duende. Isso é golpe baixo. É a minha especialidade. Eu nunca achei que a minha primeira vez fosse ser assim tão emocionante. Pois olha, agora que tudo acabou, eu já estou sentindo saudade. Mas, enfim, eu vou ter tanto tempo agora, eu vou ver se finalmente eu consigo aprender a fazer tricô. Margarida, você quer fazer o favor de mostrar à Artenise a nova obrigação dela? Margarida, essa é a parte mais interessante. Esta é a passagem para o mundo real. Durante o sol púrpura, quem tiver o cristal mágico pode passar do mundo encantado para o mundo real. Pelo lago encantado da floresta mágica. E você, minha filha, terá que estar sempre vigilante, sempre atenta. Mas aonde vai dar essa passagem para o mundo real? Um lugar incrível. Um lugar que eu adoro observar. A caça talentos. Obrigada, boa tarde. Arthur, eu quero que você conheça a Dona Carlota. Quem? Aquela que gosta de contar lorotas? Hein? O que foi que você disse? Arthur. Desculpe, Dona Carlota. Foi só uma brincadeirinha. Claro, claro. Eu vou adivinhar o que a senhora é. Ué, eu? A senhora é humorista e gosta de contar piada. Arthur. A Dona Carlota, desculpa. A Dona Carlota, ela veio de muito longe para fazer uma oferta pelo nosso casarão. Por favor, seja gentil. Mas você não desiste, né Silvana? Tudo bem, eu vou ouvir a oferta da Dona Carlota. Meu Deus, mulher gentil. Ótimo, gostei. Tá aí. Pois então você vai. Eu vim aqui, eu vim aqui para contar uma lorota. Não, para fazer uma oferta. Isso. Eu quero comprar este casarão. Sabe por quê? Porque quando eu entrei aqui eu fiquei muito impressionada. Adorei esse casarão. Quase caindo aos pedaços, adorei. Tem tudo aqui dentro. Cheio de sucata. Só tem sucata. Eu faço questão de comprar a casa com tudo que tem aqui dentro. Porque eu quero transformar este aqui no maior ferro velho do mundo. Ótimo. Não é, Arthur? Não é, Arthur? A senhora quer transformar o meu casarão e tudo que tem dentro em ferro velho. Isso, inclusive você. Inclusive eu, inclusive a Silvana também. Ah, não, 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 a Silvana não, que ideia. Imagina, não, isso não. Mas em compensação eu vi um velhinho. Lá foi um velhinho assadinho, assim, redondinho, baixinho. Quer dizer, onde é que ele trabalha? Na cantina. Na cantina. É uma gracinha. Eu faço questão que ele esteja incluído nos pertences do casarão. Sabe, eu vou levar o velhinho. Ele faz parte deste ambiente, ele é o próprio. E, além do mais, eu quero fazer daqui o museu. O Museu da Sucata. Ai, eu adoraria ser a rainha da Sucata. Já pensou? Tá aí. Eu vou pagar a você o que você pedir pelo seu casarão. Porque dinheiro pra mim, ó, 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 não é problema. Dona Carlota. Não, Lorota. Lorota não, cara. Irra. Dona Carlota, eu sei que a senhora veio de muito longe e... Arthur, pelo amor de Deus, a caça-talento tá falida. Eu só queria que ela conhecesse a casa antes de comprar. Sai. Dona Carlota. Ei. À noite, nessa sala, um barão estranho começa a sair das paredes. Ei. Não me diga que... Que também tem cupim. E uma ventania esquisita começa a sacudir os objetos. Ventania? Ar encanado? Isso é mortal. Não se faz mal a saúde da gente. É, Dona Carlota, mas não tem problema, porque tudo se resolve. Tem. Não, mas tem muito mais coisas que a senhora precisa ver. Tem mais coisa. Tem. Tem mais coisa? Me acompanhe, por favor. Eu tenho mais coisa. Por favor. Por favor. Ah, os relatos mais estranhos sobre verdadeiros poltergastes nisso. Na verdade, Dona Carlota, os meus antepassados não querem que essa casa seja vendida. E o meu pai também falou que seres de outros mundos aparecem por aqui. Isso? Esse é um deles, é? Ah, não acredito. Não acredito. O barulho deve ser dos canos que estão podres. Silvana, vem cá, Silvana. Você não me disse que ele delirava. É que ele já foi a torno. Ele está tendo uma recaída. Tudo bem. Eu vou morrer. Pra você. Sim, obrigada. Uai! Ai, socorro. Por favor. Você quer ter uma alasombrada? Você me paga. Esse truque sempre dá certo. Sabe tudo. Volta aqui na areia. Volta na areia. Eles não são mesmo, Máximo? Hum, que lugar horrível. Eu não moraria lá por nada desse mundo. Hum, pois olhe. Devo confessar. Eu adoraria dar um pulinho lá. Margarida. Não. Não que é. Não, pelo amor de Deus. Será um impossível. Não me diz. Não que agora, agora eu falo o que eu quero. Na hora que eu quero. E pra quem eu bem entender. Eu me aposentei. Me deixa. Eu me aposentei, Viola. Ah, pelas barbas de Merlin. Ah! Oi, amiga. Tá nervosa. Tá nervosa. O que foi, Margarida? É a Bela. Não consigo deixar de pensar nela. Você acha que ela está bem? Eu estou tão preocupada, Violeta. Eu espero que ela esteja bem. Muito bem, muito bem. Que belo trabalho, Melúria. Até que, enfim, você fez alguma coisa que preste, não é? Sai pra lá, que você sabe, rapaz. Muito bem. Não adianta não, viu, Zack? Não adianta que eu não vou te ajudar a roubar o Cristal Encantado. Ah, vai sim. Vai sim. Surpresa! Eu vou fazer uma mágica com você, que você vai trazer o Cristal Encantado aqui. Na palma da minha mão. Nunca! Bem, agora é a sua vez, Melúria. Prossiga. Que cabecinha mais confusa. Melúria, 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 o que a Fada Bela pensa de mim, hein? Minha boa educação de Fada não permite dizer, né? Não cale-se! Cale-se, está bem? Olha aqui. E faça exatamente o que combinamos, viu? Faça exatamente o que combinamos. Faísca, por favor. Sim, mestre! Aqui está. Você vai entregar essa maçã para a Fada Margarida. Pois foi aquela fada ridícula que me prendeu aqui esse tempo todo. Bela! Bela, onde é que você está, Bela? Bela! 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 Oh, Bela! Meu bem, não fique assim. Não importa quem o cristal mágico ilumine. Você é e será sempre a minha fada preferida. Eu sonhei com esse dia a minha vida toda, Fada Margarida. Eu queria ser igual a você. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Não fala assim, Bela. Você é uma fada. Você tem milhares de anos à sua frente. O sol púrpura vai nascer muitas outras vezes, meu bem. Eu só queria pegar o cristal encantado. E eu te decepcionei, não foi? Não! Não, 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 Bela! Você não me decepcionou. Você é a mais talentosa de todas as fadas. É que tem uma coisa que eu vou te contar. E que vai ajudar você a entender tudo o que está acontecendo agora. O mestre! O senhor acha que ela vai ficar com frio, é? Eu acho que você é muito idiota, viu, Faísca? Muito obrigado, mestre. Isso aqui é uma capa mágica para neutralizar o poder das fadas, imbecil. Bom, agora eu vou me preparar para invadir o mundo real. Eu preciso me concentrar para juntar mais poderes. Melúria já deve estar chegando com o cristal encantado. Aruque, vem comigo. E você, Faísca, toma a conta da fadinha, hein? Olha lá, olha lá! Zaqui, zaqui, Aruque, Isca... Vem comigo, imbecil! Para! Quem devia ficar de guarda era o Aruque. Hoje é minha folga, ó! Onde eu estou? Num conto de fadas é que não é sua cabeça de vento. Eu vou te transformar numa lesma, seu bobão! Duvide ou dó! Você está coberta com uma incrível capa isolante! Quem mexe com o zaqui, acaba queimado! E quem anda com ele é retardado! Só o zaqui sabe! Só o zaqui salva! Só o zaqui é poder! E os capangas, e os capangas, e os capangas deles são de doer! Você adora uma piada, né, o beijoqueira de sapo? Olha aqui! É muito melhor do que ser baba-ovo de um réptil, como o zaqui! Então, agora você vai aprender um pouco mais sobre sapos! Você vai ter que engolir esse daqui! Aruque! Abre a boca da fadinha! Aruque! 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 Bela! Pará! Solta, Bela, senão acabo com faísca! Você comeu mosca, faísca! Queto! Anda! Anda logo de uma vez! Calma, Bela! Pará, rapaz! Vai, cachorrão! Você fica quieto! Vamos, Bela! Vem! Vem! Late, late, late! Nós temos que fazer alguma coisa. Isaac planejou alguma coisa para pegar o cristal encantado. E eu tenho que avisar as fadas. Vamos, Orange. Nós não temos tempo. Vamos! Vamos! É tão poderoso. Eu posso sentir. E você percebe agora por que o cristal encantado não pode cair em mãos erradas? Se isso acontecesse, Bela, o mundo real e o mundo mágico se transformariam numa longa noite de trevas. Ah, como eu queria tocar nesse cristal. Eu lhe trouxe... Eu lhe trouxe uma fruta. Eu lhe trouxe esta maçã. Eu colhi lá no pomar dos sonhos. Foi a mais bonita que encontrei. Para você, que sempre foi minha mãe adotiva, eu espero que goste. Gostar? Meu bem! Este pequeno mimo é tão real. Nem dá vontade de morder. Eu vou guardar. Você não... Você não vai comer o meu presente? Vou! Claro, eu vou. E aí! Eu vou. Eu vou. Sonho com as bruxas, Margarida. Ô, Bela, o que você está fazendo com o cristal encantado? Mágica. Você não pode fazer isso. Eu posso tudo. Calma, Bela, calma. Há muito tempo que eu não estico essas minhas perninhas, né? Ai, anda logo, óleo, para de reclamar, vamos. Meu Deus, Bela. A Bela sumiu com o cristal encantado. Eu não consigo acreditar. Por que a Bela faria uma coisa dessas? Inveja, fada violeta, inveja. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos... O que foi que você viu, Palmeira? A traidora, a traidora, fadas com os cem treinamentos. Nós te pegamos, Bela. Dessa vez você vai ter o castigo que merece. Lindinha. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto